Abra a coveta com um perfurador ou use um tubete como perfurador adaptado, fixado na extremidade de um cabo de madeira. Aberta a coveta, retire o torrão, batendo levemente a borda superior do tubete com um pedaço de madeira. Faça o torrão escorregar para fora da embalagem, sem puxar pelo caule da planta, o que danifica a muda e as raízes. Coloque a muda na coveta, com cuidado, e chegue terra, mantendo-a na vertical e apertando levemente em volta para firmá-la. Repita o procedimento nas demais mudas. No plantinho em sulcos, ao invés de abrir a coveta com o perfurador, você pode utilizar uma plantadeira manual de mudas, que é um implemento simples, de baixo custo, fácil operação e muito mais eficiente. Logo após a subsolagem, com aplicação de fosfato, que o solo fica melhor preparado, normalmente fica em uma profundidade em torno de 50 cm e na forma de um triângulo, com mais ou menos 80 cm de arrebentamento, e fica uma faixa de preparo com aplicação do fósforo a mais ou menos 25 cm. E a gente vem no centro da linha com o uso de uma plantadeira, essa plantadeira manual, prática, que a pessoa trabalha em uma posição ergonômica, sem precisar virar muito, e você procede o plantio. O plantio é feito, a muda tem que ficar na vertical, em uma pequena bacia e firme, para que ela consiga pegar mais rapidamente. A plantadeira manual tem o formato de uma matraca, implemento normalmente usado em operações de semeadura. Na sua base pode ser fixado um gabarito, que é uma haste de madeira, de comprimento igual ao espaçamento entre plantas pré-determinado. Veja como ela funciona. A ponteira da plantadeira é introduzida, fechada no solo. A seguir, a muda, carregada em uma sacola ou bandeja, do lado direito do operador, é colocada na entrada superior da plantadeira, descendo por um duto até a base. A seguir, o operador puxa o manete, abrindo a ponteira, que por sua vez, abre a coveta e libera a muda. Utilizando a plantadeira manual, a operação de plantio é feita da seguinte maneira. No local onde a muda será plantada, determinado com um gabarito, o operador abre no solo revolvido com os pés uma bacia, no centro da qual a muda será plantada, visando melhorar a absorção da água de chuva ou irrigação em torno da planta. No fundo da bacia, a plantadeira é colocada com força suficiente para que a ponteira penetre no solo até a profundidade da coveta, fazendo-se então a colocação da muda no duto e sua deposição na coveta, como mostrado anteriormente. Por fim, a plantadeira é retirada da coveta, enquanto o operador, com os pés, chega um pouco de terra e firma a muda, pressionando em volta do caule, procurando mantê-la em uma posição mais vertical possível. Depois do plantio das mudas, faça a adubação de plantio, que consiste na aplicação dos fertilizantes junto à planta. Legenda Adriana Zanotto